Geralmente a gente pensa no fim, que é a sala de aula, mas tem vários outros setores implicados na área da educação. O vereador Bressan aqui, o vereador Marcon, relataram a educação, a rede privada de educação infantil, importante até a gente delimitar o sistema municipal de ensino em Caxias, ou seja, nós temos um conselho, aquilo que compreende, que nós normatizamos, estabelecemos pareceres e guardamos, é a educação infantil e o ensino fundamental. E a educação infantil, tanto das escolas que são públicas, atendidas pelas instituições filantrópicas, as privadas, eu quero dizer, da educação infantil, as que são filantrópicas e as privadas. E, nesse sentido, o poder público, cabe ao poder público fiscalizar, ou seja, nós temos todo um setor da vigilância sanitária que faz a fiscalização nessas escolas. E, muitas vezes, nós recebemos reclamações de morosidade, ter falta de agilidade, quando quer abrir nos planos de contingenciamento. E, claro que a gente entende, saúdo aqui, o trabalho dos colegas da Secretaria de Saúde, os colegas servidores, e a gente sabe da alta demanda de trabalho que esses colegas têm, especialmente agora, num tempo de pandemia. Mas é uma questão, vereadora Marisol, que nós precisamos pensar em como agilizar isso, porque lá no Conselho Municipal de Educação, ou seja, converso, muitas vezes, com as colegas da educação infantil da rede privada, que expõem as dificuldades que elas têm em etapas, em processos para abrir as suas escolas, para o recredenciamento. Então, quero dizer que esse requerimento vem ao encontro desse tempo de pandemia, de que nós tenhamos essas informações, Caxias, pela sua importância, nós temos mais de 40 mil alunos, um número elevadíssimo de professores no sistema, vejam que o pedido de informação é do sistema, não é só da rede pública municipal. Então, destaco a importância, e peço o voto favorável dos colegas vereadores.